Música Hell yeah bitches E aí galera tranquilidade, TheNevousGamer aqui Sejam todos bem vindos a mais um vídeo E hoje nós estamos aqui Pra jogar mais um partidinho de balística Junto com vocês, na verdade eu tô aqui Pra jogar junto com vocês, na verdade eu tô jogando sozinho Mas eu falo junto com vocês porque eu sou retardado Bom, jogamos aqui de Morreu? Morreu Jogando aqui com a drone, drone Ou zangão né É, no Meu Costeiro Fiz de uma régua do caralho Por que eu não olhei lá embaixo, véi Bom, jogando aqui no Sunscrew Sunscrew Mall, é isso mesmo Partidinha se não me engano é TDM Deixa eu só checar TDM E vamos tentar fazer algumas kills bonitinhas Vocês já sabem que eu não garanto nada Porque quando eu tô jogando eu vivo aqui Olha lá, já dá pra ver né Vocês estão vendo o lag que tá aqui? Caralho, véi Meu Deus do céu, mano Morri, véi Sem comentários né, velho Vocês já estão ligados aí, né Olha isso, velho Meu Deus do céu, cara Puta Que Pariu Aí, parou? Ah, parece que parou Mano de Deus De novo, cara Para que esse lag, véi Meu Deus do céu, fi Jovem Eu quero fazer um score legal Porra Ainda bem que Barbosa21E, cara Eu não vou responder porque eu tô gravando, cara Eu tô 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 prestes a ganhar meu computador novo E Vocês viram tanto que o invisível do Ó Ó Vocês viram tanto que o invisível do Do espectro é ridículo Eu vi de longe que o cara tava invisível E Prestes a ganhar meu computador Novo Como já meu pai já tinha prometido pra mim Se eu tivesse passado na federal E aí eu quero ver que lag que vai Nossa senhora, véi Que lag que vai dar, né Morreram? Morreram Ó Tomo aqui 8 barra 2 O score Tanto quanto Maneiro 9 barra 2 agora Odeia essa proteção Olha lá A cara não morreu por causa da proteção Agora ele sai Vai O cara sai Dessa base Filho de uma égua arrombada Olha lá Proteção de novo Ah não Agora Ai, fudeu Ah, isso que eu ia falar, cara A granada tá muito forte, véi Não sei se vocês perceberam, véi Tá um time ridículo, véi Tá muito forte Tem muita granada, véi O jogo Parece que eu tô jogando Bomberman, véi Já foi a época de Play 1, né Fim? Tô no PC aqui Quero jogar um joguinho de tiro Que não seja full granada Meu Deus A sniper também Cara, tá tudo um cocô O espectro tá um cocô Corre pra cá Sai dessa granada Sai dessa granada Caraca, que gelo Que gelo, véi Que gelo Ó lá em cima, ó Ó Lá vem granada Meu Deus, véi Só tem granada Os caras saem da base Jogam granada e morrem, véi Eu não entendo, véi Eu juro que eu não entendo Qual que é a lógica desse povo Quando faz Quando faz o baliche Quando atualiza E coloca o stand de granada Granada forte desse jeito Né Opa Não recuperar a vida, cara Deixa eu só mandar um valeu pescado aqui E tu fala que eu tô gravando, né, véi Beleza Vamos lá Vamos lá Cadê? Vamos por baixo? Vamos por baixo O cara tá aqui em cima Ó Tá aparecendo o meio mapa ali, ó Tá em cima Vamos avançar um pouco Por aqui Começar por aqui Ai Bosta, véi Bosta Caramba Que bosta, véi Cara, não vou responder mais não Já, né Chega, né Bom Nossa, os cordas não estão lá Essas coisas Mas vamos tentar pegar alguma coisa Parece que, véi O FPS não Parou de dropar Quer dizer Dropa ainda, né Ah Bugou a mira Ó lá, véi Mas que desgraça Que essas granadas, mano Puta que pariu, véi Que trem chato, mano Cadê? Cadê? Ó Passa ali, ó Ó Eu vi alguém aqui, véi Eu vi alguém aqui Pulou Tá muito Tá muito lento pra trocar de arma Tipo, você atira e vai apertar o quê? Ele demora muito tempo pra mudar, véi Tipo, você aperta muito rápido Antigamente mudava Mas agora não Você tem que apertar Esperar um pouquinho Apertar de novo Você tem que ter o time certinho Pra você fazer o O O quick swap Corretamente Senão vai pra snap A pistola só E você acaba se lascando depois Ó Não vou dar avançada muito, né Porque já sabe como é que é sniper, né Ô Galera Eu tava pensando o seguinte Vocês querem que eu faça o vídeo de dicas pra vocês Se vocês quiserem Dica, sei lá Dica de como dar uma quickscope De posicionamento Dos caraiá quatro Vocês Vocês decidem Esse cara vai subir por aqui Bem provável Ó Vamos atrás do tanque, né Ou não Full granada Full granada Beleza No scope ali Tava com preguiça de mirar Pro acaso Tá ficando maneiro, cara Morreu ali, hein Parceirinho Ah Ó lá Tá vindo por aqui, ó Falou, brother Falou, brother Cara Tá muito É muito easy De se jogar Esse jogo Véi Não Vocês não tem noção Véi Isso porque eu jogo com FPS baixo Não é que nem agabar Mas jogar com FPS Ai, carai Jogar com FPS baixo Aí erra o tiro Aí não posso fazer isso, né Errar o tiro, cara E fode Nossa Agora eu anubei Deixa eu recuperar a vida, né 99 não aguenta nem dois tiros de um De qualquer classe Ai, porra Classe Eu achei que ia perder vida E o jovem 23 barra 3 Olha o placarzinho Tá ficando bom Vamos por aqui Olha, olha, olha No scope Liga-se de mirar De novo Ó Eu vi alguém ali Eu vi Eu esqueci o que ia falar De novo Cara, eu tenho mania De esquecer Eu não tenho mania, não Não é mania, né Porque se fosse mania É algo Mas é algo Ah, foda-se Eu não vou falar Cara, eu esqueço Do que eu vou falar no vídeo Incrível isso Eu tenho um flash de Eu lembro do que eu vou falar Aí eu faço outra coisa E acabo esquecendo Do que eu iria falar Tem alguém lá? Não, né Tem alguém aqui Ah, tá Eu tava falando que tá muito easy De se jogar balística, né, cara Mas é, velho Não é querendo gabar Mas Eu jogo com FPS baixo Ah, não mirou Não mirou, velho Apertei com o botão direito Essa porra Não mirou Vocês viram que eu fiquei parado Um tempinho ali, velho Achando que Ah, mano Porra, sacanagem, velho Essa bosta aqui, velho Ó Ah, foi pro saco ali, fim É, como é que é Corre pra cá Me salva, me salva Ah, morreu Ui, corre agora Corre, Neo Corre, Neo É foda, velho Toda vez que eu vou falar alguma coisa, né Mudou o assunto Na hora que acabar o vídeo Eu vou explicar Por que que é fácil De jogar esse jogo Porra, vai se foder Ah, morri pra granada Granada é uma desgraça, velho Porra, estragou meu score, velho Ia ficar 28 barra 4, velho No finalzinho Ó Partida foi boa Nosso mano Barbosa 21 que Né Que reconheceu também Ficou com 22 barra 2 Cara, você jogou bem Mesmo jogando de tanque, né Mede um pouquinho o crédito e tal Mas jogou Jogou bem Bom, galera É isso Não se esqueça de É O vídeo acabou por aqui, né Então eu vou aquele clichêzinho básico Não se esqueça de dar o like, né Pelo amor de Deus Não se esqueça de dar o like Pra me motivar Porque like nem é tanto Pro divulgação Eu tenho que fazer um vídeo Pra explicar Por que que o like Não é tanto divulgação Ou então fazer um post Foda-se Nesse aqui tanto faz A gente faz depois, né Na hora que tiver Ah, foda-se também De novo Galera, caralho Tá foda, mano Porra, tô falando muito foda Desse bicho Bom Não se esqueça de dar o like Adicionar os favoritos, né Se você curtiu pra caralho Esse vídeo aqui Ó A fanpage do canal Tá na descrição Vai ter algumas coisas exclusivas Que nem a trollada Que eu fiz com meu irmão Joguei sal na coca dele Filmei ele bebendo Vai ser coisa que eu só vou postar lá Porque são coisas off-topics Então quando eu quiser Marcar algum Alguma partidinha com vocês Inscritos aí Eu falo lá Em vez de fazer um vídeo Postar rapidinho Então por lá Lá é minha interação Mais próxima com a galera Eu tento responder todo mundo Não se esqueça também De se inscrever no canal Se você não é inscrito Pra receber mais vídeos Como esse no seu feed Né Vídeo de balística Warmer Eyes Blackshot Dead Trigger Dead Trigger Que aliás Vai ser o próximo vídeo Da série O próximo vídeo do canal Vai ser o terceiro episódio Da série O terceiro ou quarto Eu não lembro E é isso Nos vemos no próximo vídeo Um beijão pra vocês E fui Tchau 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 Tchau